Ejelen Pitch pergunta, Diogo, tem como diminuir as narinas, ficar mais finas, menos negróis? Tem. Você pode entrar com o fio e amarrar, ele fica menorzinho. Depende do fio que você vai utilizar, né? Se é o PDO, eventualmente arrebenta, você tem que fazer novamente, mas é facinho. Você pode usar um fio definitivo, dura mais tempo, às vezes arrebenta, faz de novo. É uma técnica barata de fazer, rápida. Transfixa o fio em, dá o quê? Não sei, 10 minutos para fazer isso? É muito rápido. Cobra lá qualquer coisa barata, de R$ 800 a R$ 1.200, e aí é bem rentável, tá? Ou pode fazer alectomia. Quando bem indicado, faz alectomia e sutura, e aí você tem agora uma fase cirúrgica, né? E com alectomia.